Moisés, meu servo, é morto, Deus falando com Josué, o próprio Deus falando com Josué, hoje eu estou no lugar de Josué, você está no lugar de Josué, hoje Deus está falando com cada um de nós, Deus não tem um plano para uma única pessoa, Deus tem um plano na vida de todos, todos os seres humanos, todos, mas o plano de Deus vai se cumprir ou não se essa pessoa se voltar para Deus, se render a Deus, se entregar a Deus, fraco e forte sempre vão existir em todos os lugares, Deus acolhe o fraco, mas Deus não conta com ele, Deus não trabalha em parceria com o fraco, quando eu digo fraco e forte, eu não estou falando de uma pessoa de sangue azul, nobre nascimento, porque nós conhecemos pessoas riquíssimas, economicamente falando, porém fracas espiritualmente, conhecemos indoutos, pessoas que não sabem escrever o nome, pobres, financeiramente falando, mas fortes espiritualmente, fraco e forte sempre vão existir, cabe a você escolher em qual grupo você quer pertencer, de qual grupo você quer fazer parte, se você quer fazer parte dos fortes ou se você quer fazer parte dos fracos, e um detalhe que você precisa entender, todas as vezes que Deus te chama, que Deus te escolhe, que Deus prepara algo grande, extraordinário para você subir, para você glorificar o nome dele, o diabo sempre virá com uma avalanche de problemas, para te diminuir, o diabo sempre virá com uma avalanche de dúvidas, para te diminuir, guarda uma coisa na tua mente, você é maior do que o seu problema, você é maior do que você imagina, você é maior do que você pensa, um grãozinho de pipoca, um milho pipoca, o que tem dentro dele é maior que ele, e quando vai para o fogo, quando ele estoura, o que está dentro é maior, o que está dentro de você é maior do que todos os seus problemas, é maior do que os gigantes que você já enfrentou ou vem enfrentando, e o diabo sabendo disso, trabalha com um espírito derrotista, ele bombardeia a sua cabeça, dizendo que para você não tem salvação, dizendo que para você não tem perdão, dizendo que Deus não vai mudar a sua vida, não mudou até aqui, não é aqui que vai mudar, não mudou até agora, não é agora que vai mudar, porque o diabo, repito, o espírito do diabo, ele sabe que te diminuindo, te inferiorizando e você aceitando isso, nem que Deus queira, ele não consegue mudar a sua história, porque entenda, guarda essa frase, você só vence o diabo no dia que você vencer a si mesmo, enquanto eu perdi para o formigone, eu perdi para o diabo, o dia que eu venci, eu mesmo, eu venci o diabo, o dia que você vencer os seus medos, o dia que você vencer as suas dúvidas, o dia que você parar de se inferiorizar, o dia que você parar de se menosprezar, o dia que você parar de se vitimizar, de esperar, esperar que Deus tenha pena de você, você vai ver a força que há aí dentro do teu peito, porque lágrimas não mexem com Deus, o que mexe com Deus é a fé aplicada, o que mexe com Deus é a fé exercitada, que todos nós temos, nós somos falhos, somos pecadores, errantes, mas quando nós nos voltamos para Deus e decidimos obedecer a sua palavra, então Deus se manifesta como se manifestou em Josué, e hoje Deus está falando com você Josué, hoje Deus está falando com você que já estava desanimado, você que já tinha até desistido dos seus ideais, dos seus sonhos, você que de repente entrou por essas portas hoje dizendo, é minha última vez, eu não volto mais, Deus ele tem visto os seus tormentos, os seus problemas, as suas lágrimas, Deus ele tem visto as dificuldades enfrentadas, e assim como ele falou com Josué, ele está falando com você, entenda, poucas palavras, mas que são preciosíssimas, para transformação da sua vida, aí Moisés meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, que era o rio, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar, que pisar a planta do vosso pé, o que está escrito aí? Ele disse alguns lugares? Ele disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, ou seja, o que você determinar, virá para as tuas mãos, o que você quiser, o que você decidir, o que você determinar, será teu e ponto, onde pisar a planta dos seus pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, ninguém, guarda isso, grifa isso, ninguém, te poderá resistir, todos os dias da tua vida, Deus chama os nossos inimigos de ninguém, Deus chama o câncer, que você estava achando que ia te matar, de ninguém, Deus chama a falência, a dívida impagável, que você estava pensando em tirar a própria vida, por conta dessa dívida, Deus chama essa dívida de milhões, que hoje é impagável, de ninguém, Deus chama a infelicidade no amor, de ninguém, a miséria, a depressão, opressão, problema crônico antigo, Ele chama de ninguém, se você hoje, entender que o Deus que falou com Josué, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, se você entender que Ele está aqui, está vivo, e hoje, você decidir obedecer, colocar a vida nas mãos dEle, então, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, ninguém consegue impedir uma pessoa que tem Deus dentro dela, de alcançar os seus ideais, porque Deus vai mudar a sua história, Deus vai te fazer cabeça, Deus vai te fazer vencedor, não para o teu bel prazer, não para a tua glória, mas para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado, você tem que ter a vida que Ele promete com abundância, não para você empinar o nariz e pisar nos outros, não, mas para você mostrar que o Deus da Bíblia está vivo, para você ganhar almas, você tem que querer ser cabeça, você tem que querer ser riquíssimo, próspero, não para pisar nos outros, não, mas para que você amanhã, dono, dono das principais cadeiras desse país, você possa mostrar o Senhor Jesus com o seu caráter, você possa pregar a justiça, porque todo aquele que anda na justiça anda com Deus, todo aquele que vive numa justiça, numa integridade, ele está andando com Deus, agora ele diz, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, pode todo mundo te deixar, pode todo mundo dar as costas, mas Jesus, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, nas horas, nos momentos em que você se sentir só, pode ter certeza que Ele está de mãos dadas contigo, você não está aqui por acaso, você não veio aqui nessa noite, numa hora dessa por acaso, você só está aqui, porque hoje Deus, Ele quis falar com você, que estava até desanimado, dizendo o seguinte, como eu fui com Moisés, eu serei com você, aí Ele diz, esforça-te, e tem bom ânimo, então, não temas, não se menospreze, não se inferiorize, não diga eu não posso, eu não consigo, diga eu posso e eu consigo, porque tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso, meu caro, naquele que me fortalece. Obrigado.